Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí como que vocês estão, hein? Bom gente, hoje aqui no vídeo de hoje, tá tendo uma festinha aqui na minha mãe eu vou mostrar um pouquinho pra vocês porque a Dani vai... a Daniele que mora no Rio vai embora sábado a Sueli que mora em Guaratuba já foi e eu vou embora pra Itália segunda-feira é, e vou mostrar aqui, gente, um pouquinho da nossa festa então, olha, o pessoal aqui já chegou aqui é minha mamãe, a minha mãe vocês já conhecem, né? né, moz? é aqui, ó, a Michele, essa turma aqui, todo mundo já vivem nos meus vídeos quando eu venho pra cá é, olha lá, ó, a Raquel, lá as meninas é, autógrafo depois, tá? e aqui tá toda a turma, ó ó, aí eu vou mostrar a decoração aqui pra vocês, tá bem bonitinha e eu e a Daniele fizemos tadinha a Sueli não pôde vindo a Sueli não veio, a minha outra irmã que mora lá na praia mas vou mostrar aqui a decoraçãozinha pra vocês ó, fiz uma decoração bem bonita, eu e a Daniele aqui eu trouxe aqui da Itália, bom cumpleano, que é feliz aniversário aqui a gente fez um café, só que aqui o povo já comeu tudo esses copinhos aqui, ó, aqui é o painel, ó, deixa eu tirar foto aqui umas cumilanças que a gente estamos comendo aqui, as visitas, ó aqui é a Missy, ó tchuker 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 aquela ali é a Carol cadê a Daniele? ó a Daniele tá aqui, ó, essa aqui é minha irmã Aqui está as crianças, as crianças. Olha que bonitinho! Eu não posso aguentar essa dor que se chama amor. Olha lá, Luísa! Como conta do meu ser. Já estou ficando louco só por causa de você. Mais um, mais um, mais um, Luísa! Estou animada aqui! Agora eu vou tirar foto com você, Michele! Agora eu vou tirar foto contigo! Seu amor, seu amor, seu amor! Já esse eu sei! O amor, seu amor, seu amor! Acho que os filhos são ligados nesse mundo. Antes que enlouqueça o meu coração! O amor, seu amor, seu amor, seu amor! Temos uma cantora, ó! O amor, seu amor, seu amor, seu amor! A minha cabeça está mudrada! Me curta o meu tempo à madrugada! A procura de alguém ao meu tempo à madrugada! A procura de alguém ao meu tempo à chorar! A procura de alguém ao meu tempo à chorar! Só com seu amor, seu amor, seu amor! Sentir-me à tua boca! O amor, seu amor, seu amor! Acho que os filhos são ligados nesse mundo! Antes que enlouqueça o meu coração! A minha cabeça está mudrada! Me curta o meu tempo à madrugada! A procura de alguém ao meu tempo à chorar! Só com seu amor, seu amor, seu amor! Sentir-me à tua boca bem perfeita ao fundo! Acho que os filhos são ligados nesse mundo! Antes que enlouqueça o meu coração! Coração! Adoro, adoro essa música! Bom, gente, já está noite aqui! Olha quem chegou! O maridão, o filhão! É! Aqui, ó! Estavam fugidos de mim! É que eles estão lá na casa da mãe do Márcio, né? E eu estou na minha mãe, né? Dividi! Ali a dona Flávia! É, minha sogra! É, minha sogra! E aqui a mãe passando um cafézinho! É, gente! Segunda-feira! Ah, ela quer dançar! Ela gosta de dançar comigo, né? Cône! Cône! A gente gosta de dançar! Que música que você gosta de dançar? Vamos ali ver! Ah! Ela gosta! Vai, vamos dançar! Cône! 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 Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui na casa da sogra hoje! E amanhã a gente já vai embora! É! Amanhã é segunda-feira! Infelizmente, não deu assim pra visitar todas as pessoas, todos os amigos que a gente queria! mas com certeza todos vão estar nos nossos corações porque é muita gente, a minha família é muito grande a família do Márcio também, ele queria ficar mais com a mãe aqui, né, claro e eu lá com a minha mãe e com o meu pai passei uns dias na minha irmã lá na praia em Guaratuba como vocês já viram no outro vídeo que eu postei vou deixar no bloco de informações pra quem quiser dar uma olhadinha nos meus outros vídeos aí, né e é isso, gente, me desculpem aí, né, fizeram, a gente fez aquela festinha do encontro das mulheres lá mas eu só não tive como me despedir no dia da festa porque acabou a bateria, o telefone ficou bem carregadinho enfim, né, gente, mas é isso aí, olha, adoramos passar esses 25 dias aqui no Brasil agradecendo a cada um de vocês que receberam a gente em cada casa, né os parentes, os amigos, alguns que a gente teve que selecionar pelo menos um porque era muita correria, muitos parentes vindo também pra me ver então foi bem complicado, assim, dar atenção pra todos, gente mas é isso aí, olha, espero que vocês tenham gostado aí das minhas férias das minhas brincadeiras de praia, de tudo aí, gente e amanhã estamos indo embora mas é isso aí, um beijo no coração de vocês aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquela curtida pro canal continuar crescendo, tá bom? beijo e até os próximos vídeos tchau! 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 tchau!